Mais um crime bárbaro envolvendo um casal foi registrado pela polícia militar, desta vez no município de Alvorada do Oeste, localizado a 438 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. As informações são de que um homem, identificado como Wagner Jr. Uric, não aceitava o fim do relacionamento e acabou matando a ex-esposa, identificada como Vanessa Maloney, de 26 anos. A tragédia aconteceu em uma residência que fica nos fundos da empresa da família, a duas quadras do quartel da polícia militar. Wagner Jr. era um empresário do ramo de calhas de construção civil e tinha uma vida estabilizada. Wagner matou a esposa a tiros simplesmente por não aceitar o fim do relacionamento e, em seguida, tirou a própria vida. Pessoas conhecidas do casal relataram que o relacionamento dos dois era um bastante conturbado, pois Wagner era muito ciumento e, por isso, o casal brigava bastante. De acordo com informações preliminares, Vanessa tinha se separado de Wagner e tinha contra ele uma medida protetiva, mas acabou voltando neste último final de semana, após ele insistir bastante para reatar o relacionamento. Mas, infelizmente, dois dias depois, houve uma discussão entre eles, que acabou em tragédia. Wagner sacou uma arma e efetuou vários disparos contra Vanessa, que morreu no local. Os vizinhos chegaram a ouvir os estampidos, mas como o casal morava nos fundos da empresa, não imaginaram que fossem tiros. Muitos populares foram no local do crime, pois o casal era bastante conhecido na cidade.